Gente, olha, a galera gosta de levar os parentes, é muito bom os parentes, tá, gente? Eu sempre gostei muito dos meus primos, dormia na casa deles, assim, não gostava muito deles, era mais porque ele tinha as coisas mesmo, a galera tinha os... tinha ar-condicionado, a gente é do Nordeste, vocês sabem que um dia no gelado é um luxo pra gente, é uma coisa bacana. Quando você vai dormir na casa das outras pessoas, por que que ela sabe o frio que faz e dá o diabo de um guardanapo, velho, pra gente se engolhar quando a gente vai... Nunca cobra a pessoa toda, só vai estar nos peitos. Você tem que ficar sacrificando os pés uma hora, a cabeça um pouquinho, às vezes fica... É muito ruim isso aí, porque eu não gosto de dormir na casa dos meus primos, é porque ninguém acorda. Por que que você acorda às 10h30 e você fala que ninguém almoça, não, nessa casa, não? E não pode fazer barulho, você olha por lá, tá... o pessoal dormindo. E tudo quando não pode fazer barulho, parece que faz mais barulho. Você tá andando dentro de casa, o osso estala, pá, você espanta. Você bota água no copo, faz gude, 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 gude. Você bebe uma argolada rea feia, né, gude, gude, gude. O estômago você escuta fazer... Você sabia que toda casa de rico tem um quartinho de empregada bem pequenininho, você já viu disso? Eu mesmo já fui lá ouvir, pra entrar lá, gordinho, assim, meio coisado, pra entrar só depois da bariátrica, porque não... É tão pequeno, é tão pequeno que só cabe meio anão lá dentro, porque é pequeno. Eu tinha uma namorada, ela era empregada, aí ela me chamou, né? Aí ela disse, vem cá, entrei na casa do Rico, casa do Rio Grande, ela disse, é aqui, olha o corredor, nós fomos. Quando chegou lá, ela disse, é aqui. Eu disse, dentro desse armário? Ela disse, não, isso é o meu quarto. Eu digo, é o teu quarto? Minha filha, eu já vi banheiro de avião maior do que este quarto aqui. Gente pequena demais, quando a gente ia coisar, fazer alguma ser vergonheza, a gente já tinha que entrar na posição enganchada, assim, ó. Porque não dava pra mudar de posição, que quebrava tudo, muito pequeno. Mas esse negócio de corna é difícil, eu vou falar pra vocês. Tem corna aqui? Levanta a mão quem faz. Já foi corna alguma vez na vida. É, conversa é essa, gente, vamos confessar. Um amigo meu já me contou uma história muito parecida com essa daí. Eram três casais, tá? Não se confunda não, se parecer o nome de alguém que eu tô falando aqui, é mera coincidência, né? É a Thaís e o Romário, né? A Adriele e o Júnior. E a Ailda e o Miguel. Não levem pro pessoal, tá? As três trabalhavam juntas, a Ailda, a Thaís e a Adriele. E elas conversando, né? A Adriele conversando com a Thaís. Mulher, um dia desse eu tava terminando de negociar com o Romário e eu segurei nos negocinhos dele, era bem geladinho. Aí a Adriele disse, rapaz, pois tá aí a coincidência que um dia que eu peguei nos negocinhos do Júnior, era bem geladinho. Aí a Ailda disse, gente, que conversa é essa de vocês? Eu não ando pegando em negócio do Miguel, não. A mulher disse, mas mesmo, pois pega, porque é uma coincidência se o do Romário é geladinho, o do Júnior é geladinho. Como é que você vai viver sem saber se o do Miguel é geladinho? Dona Ailda chega em casa na curiosidade, que foi despertada, e diz, Miguel, Miguel tá rebocando o aparelho. Vamos fazer um negócio. Ele no instante largou o negócio, falou, bora. Que o homem é besta, chamou ele e vai. Terminou de negociar, ela disse assim, só por curiosidade, eu posso pegar nos seus negocinhos? Aí o Miguel, pois não. No que ela pegou, sentiu que era bem geladinho, ó cara. No outro dia, chegou chorando no trabalho, acabou meu casamento. Quarenta e tantos anos, acabou meu casamento. A mulher disse, o que foi, meu irmão? Eu já peguei no do Romário, é bem geladinho. A Adriele disse, eu já peguei, menina, do Júnior é bem geladinho. Aí a Adria disse, pois é, esse foi o problema. Por quê? Sabe por quê? Quando eu peguei, eu falei assim, ui, é bem geladinho, igual do Romário e do Júnior. Boa noite você que está aqui, boa noite você que está em casa. Quem aqui já assistiu filmes americanos? Porra, ninguém. Filmes americanos é muito bom, eu gosto porque tem ação, né? Tem o segurança que entra na frente da bala, em câmera lenta, o presidente tá falando aí, pau, tiro pra pau, com o segurança aí. Já deu tempo pro presidente sair, ele, os filhos dele, todo mundo, e o cabo ainda caindo aqui, ó. Bem devagarzinho e não morre, porque o tiro nunca pega nos peitos, só pega no ombro, né? Bá, pegou no ombro. Quando o cabarraio vem no final do filme, lá está o cara com a atadura, como quem caiu de bicicleta, normal. Antes do filme acabar, o médico sempre fala assim, rapaz, você deu muita sorte. Faltou apenas cinco centímetros pra essa bala perfurar seu pulmão. Que é o único momento da vida do homem que ele fica feliz que faltou cinco centímetros, né? A vida dele. Oi, 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 cheguei. Ei, todo mundo aqui gosta de uma herançazinha. É ruim perder um parente, mas quando a herança vem e a herança é gorda, é bom demais. Rico, família de rico tem herança, tem? Mas a herança do rico é pra gente pouca. Rico não faz muito fim. O vô do rico, quando morre, a herança é pra três netos só. Aí é uma de dinheiro só pra três. Pobre! Vô de pobre quando morre, ei, é uns 45 netos esperando receber alguma coisa. Fora o bisneto! O véio só tem um carro véio antigo, não dá um pneu pra cada um. Pra você ter noção, o neto mais benquisto pelo vô ganhou o carburador do carro. E aqueles meninos que tem, menino pobre que gosta de se amostrar um com o outro, né? Querendo que tenha mais dinheiro do que o outro. O menino do pai morreu, o outro também, e o menino dizendo pro outro, ei, o meu pai morreu e me deixou uma herança muito maior do que a do que o seu deixou. O outro diz, mentira, meu pai morreu e deixou uma herança muito mais maior. O outro diz, a herança do meu pai, ele me deixou um helicóptero. O outro diz, ah, besteira, o meu deixou, foi um avião 737 bonho daquele bem grandão. Então quer dizer que teu pai era muito rico, mas teu pai não era alto que nem o meu pai. O meu pai era alto, sim. Olha, pois o meu pai era tão alto, era tão alto que o meu pai chegava a pegar nas nuvens. O outro diz, quando ele pegava nas nuvens, ele sentia um negócio molinho. Ele dizia, senti, eu disse, é o saco do meu pai. Ô, Tiru! Fala, Whedenson! Cara, você já segurou vela alguma vez? Meu amigo, eu já fui o próprio... Como é o nome daquele bicho que segura vela? Castiçal? Eu já fui o próprio castiçal de vela. Eu saí com os amigos, os amigos tudinho com as namoradas e eu, ó, cara, só com a minha. Que minha? Minha mão. Minha mão. Minha mão. E você já segurou vela ou já ficou também só com a minha mão? O quê? Tu nunca segurou vela, não, Whedenson? O Niko foi pior, meu amigo. Foi pior contigo? Tu é doido, eu fui com eu, a menina que eu tava, um primo meu, ó. Aí um primo meu mandou eu ir comprar um pastel. Sim. Aí eu fui comprar um pastel, quando eu voltei ele não já tava com a menina, mano. E tu segurou o quê? Ó, eu fui comer o pastel, vou pegar... Vou ficar pegando viagem perdida pra nem comer o pastel. Quem aqui gosta de vinho? Vinho, vinho. Cachaça. Tem umas pingussazinhas que eu tô ligado aqui. Tem diferença, né? Tem diferença. O vinho tem aquela frescura. Você tem que cheirar, rodar, dar aquela cheirada, pra depois beber. A cachaça, não. Papai nunca cheirou cachaça. Papai, quando ia beber, sempre vinha com o dedo aqui, ó. Pá. Eu dizia, papai, por que o senhor bota esse dedo? Ele disse, menino! No momento, na realidade, seu pai está aqui botando o dedo, por isso que eu não posso sentir o cheiro da cachaça. Eu digo, pai, o senhor não pode sentir o cheiro da cachaça, por quê? Porque se eu sentir o cheiro, eu fico com a boca cheia d'água e eu gosto de tomar cachaça pura. Eu não gosto de misturar. Eu digo, pai, pelo amor... Vai, bebe, vai, bebe. Papai, uma vez, bebeu tanto cachaça. Por que cachaça deixa você descontrolado? Papai chegou num bar, bebeu. Aí chegou aqueles ricão, o cara num carrão se amostrando. Olha, na cidade só tinha essa caminhonete. E o cara vindo, ó, todo charla, com as mulheres, cheio de mulheres se amostrando. Eu pego todas e o pai só olhando. O carro parou, estacionou, o cara saiu com as mulheres. Papai disse, ora, bolas, ora, ora. Eu vou lá nesse covarde que fica se amostrando, ó. Aí foi atrás do carro. O carro zero, o cara tinha acabado de comprar. Quando o cara viu atrás, o papai viu, tinha lá. Quatro vezes quatro. Quatro por quatro, né? O papai disse, quatro vezes quatro. Botou a mão no bolso. Todo bebo anda com prego no bolso. Não sei o que dia fez. Tirou o prego e disse, quatro vezes quatro, igual dezesseis. Riscou o carro do homem. O homem, quando chegou, viu aquilo ali. Pelo amor de Deus, riscaram o meu carro. Mandou a consertar, o cara pintou, lixou. Zero de novo. Outro dia, o homem encostou no mesmo lugar. Papai olhando e disse, vou novamente. Papai fez isso umas quatro vezes. Rapaz, o homem um dia disse, pintor, coloque logo aí, igual dezesseis. Que aí ele não risca mais meu carro, né? Assim o pintor fez, colocou, igual a dezesseis. Papai olhou e disse, quatro vezes quatro, igual a dezesseis. Agora tá certo. Riscou. Boa noite. Muito obrigado você de casa, você que está aqui na plateia. Palmas pra vocês. Isso aí, isso aí. Quem gosta de velório, levanta a mão. Não. Velório é um negócio interessante, viu, cara? Porque eu já fui muito velório. Já fui velório de rico, que é todo chique, toca uma música chique. Bota a música chique aí, ó. Os meninos choram baixinho, né? As crianças. Parece que é um choro por minuto, os meninos ficam só... Onze pessoas no enterro, onze? Tem nem gente. As pessoas olhando, termina, cada um rai pro seu lado. No interior? No interior não tem isso não, meu amigo. No interior, 350 pessoas no enterro. Só dez conhecem o morto, o resto é só curioso, hein? Foi o que isso aí, hein? Foi o que aí? Foi facada, isso aí foi morto, isso aí é morto. Ah, mas eu tenho horror a morto. Já começa um assunto que não tem nada a ver. As crianças não têm sensibilidade e vão brincar no cemitério. Vão pra trás das catacumbas, se escondendo, se escondem. Tem uns que gostam de ficar olhando a data que a pessoa nasceu e a data que morreu, pra ver se morreu novo, as pessoas. E o menino brincando, vão botar o caixão dentro do buraco, salve o menino de dentro. Trinta e um, salve todos! Pra que isso? Tirou! Fala, Whindersson! Eu sabia que tem uma nova profissão agora, que é a galera que maquia o morto, cara. Maquia o morto? É, tem que maquiar. A minha mulher vai chegar sempre atrasada no velório dela. Não, macho! Não é isso não. É a pessoa que maquia a pessoa que morreu. Ela tem o trabalho disso. Eu tinha uma amiga minha que fazia esse trabalho aí, mas ela se demitiu, não aguentou não. Por que? Não deu certo? Porque o pessoal tava querendo fazer aquele negócio do Instagram com o morto. Aí rola o Will, fazendo assim. Entendeu? Tá dando certo. Tem isso aí mesmo. Mas o negócio de enterro no interior, eu fico impressionado, como dá gente, né? Demais. Como lota, o povo lota as casas do povo. Lá em casa morreu um vô meu. Rapaz, mas era tanta gente dentro da casa, na sala. Tanta gente, tanta gente, que o caixão não podia ficar deitado, não. Ficou, foi em pé pra cá ver o morto. Muita gente, macho. Agora, assim, de morte, experiência, o que é que tu teve? Ah, eu lembro a primeira experiência com a morte que eu tive. Quando eu era criança. Primeira vez que eu vi uma pessoa dura mesmo, estatalada, não tá mais aqui. O olheiro, não tinha e-mail, ó cara. Era, tu tinha? Entrei no velório, tava meu tio, eu comecei, eu fiquei naquele pânico, né? A primeira vez que eu vi uma pessoa, eu disse, mãe, o que é que aconteceu? Ele tá aí dormindo, né, mãe? O menino fica agoniado, começa a buscar resposta. Mãe, ele tá aí dormindo, acordado, vai, mãe. Ele, mãe, tá todo mundo assistindo ele dormindo, né, mãe? Vai acordar? Ela disse, não vai não, meu filho. Eu digo, mãe, o que foi que aconteceu? Se ele faleceu. E eu saí, meu Deus, ele faleceu. Ele faleceu, eu não sabia nem o que era falecer. Ele faleceu, eu fui perguntar pro meu pai. Pai, o que foi que aconteceu? Eu disse, ele morreu, meu filho. Eu digo, mas a mamãe disse que ele faleceu, pai. E eu, aquela coisa, comecei a querer buscar resposta. Mas, mamãe, e vai pra onde quando a pessoa morre? A mamãe querendo me confortar, apontou pro céu. Eu disse, vira uma estrela, meu filho. Vira uma estrela. Na hora que eu olhei, passou uma estrela cadente, ó. Vum! E eu, ela disse, o que foi, meu filho? Eu disse, meu tio passou de moto. Meu Deus, empinando. As leis tem seu jeitinho, porque quando a gente não consegue as coisas, a gente dá o nosso jeito. A gente inventa, a gente vê na novela um vaso bonito, a gente não compra o igual. A gente pega uma lata reaparecida, uma tinta aparecida, mete uma espada de São Jorge dentro e diz, caralho, igual da novela, né? A gente fica desse jeito. Árvore de Natal, muitas vezes, você não tem como comprar. O que a gente faz? A gente faz com prego. Na parede. Moleque prega aqui a árvore, desenha ela todinha, pega o pisca-pisca, vai fazendo ela. Só que o pisca-pisca nunca presta. Ela fica piscando só um lado da árvore, apaga. Pisca o outro, apaga. Pisca o caule, apaga. Você nunca vê a árvore inteira. É mais jovem que você vê ela desligada. Muito melhor. Agora sim. Todo mundo, às vezes, se mete em negócio de aposta. Eu e meu irmão se meteu no negócio de aposta. Outro dia, chegou lá em casa reclamando, começou a cuspir dentro de casa. Eu na sala e ele... Eu digo, o que é isso, rapaz? Ele virou para o outro lado e... Joga demais. Ô, filho de uma égua para jogar. Eu digo, o que foi, homem? Fui para o quarto. Ele foi no quarto, chegou no meu quarto. Joga demais. Ô, filho de uma égua para jogar. Eu digo, homem, que diabo de cuspideira é essa? E que história é essa de que joga demais? Ô, filho de uma égua para jogar. Ele disse, eu estava apostando. Eu digo, e como foi? Ele disse, eu estava jogando sinuca, meu irmão. Na jogada da sinuca, a primeira tacada, eu derrubei duas bolas. Dei outra tacada, derrubei a terceira. Na última bola, o cara que estava jogando contra mim, meu irmão, olhou para mim e disse, perdeu o jogo. Eu digo, como é que eu perdi o jogo se eu só tenho uma bola? Se eu derrubar a bola, eu ganho. O cara disse, mas a vez de jogar é minha. Aí, meu irmão, fiz uma aposta com ele. Eu disse, qual foi a aposta? Ele disse, eu olhei na cara do cara que ia jogar contra mim. E eu disse, meu irmão, se você ganhar esse jogo, eu lhe dou 100 reais e dou um beijinho nos seus ovos. Eu disse, quem foi que perdeu? Ele disse, joga demais. Ô, filho de uma égua para jogar. Meu amigo, uma luta marcada é uma coisa, porque está marcada. O problema é a briga do interior. Porque briga do interior não tem nem motivo, não tem nem porquê. Do nada, uma cadeira voa. Policial, rapaz, anda, dá tiro para cima. Quando você olha e o cachorro já está na perna do policial aqui. É tipo o UFC do satanás, negócio. Só que ao invés do Dona White, quem está lá é a Dona Maria, Dona Tereza. É um pessoal muito desconhecido. Isso tudo num velório. Se é para ir para a porrada, de verdade, tem que ser no sério. É ou não é? Rapaz, eu vou dizer uma coisa a vocês. Dinheiro é um negócio que mexe com a cabeça das pessoas. Principalmente se você está devendo. Dívida. Eu digo dívida que eu consigo sentir que mesmo vocês que não estavam lembrando agora estavam pensando, será que eu tenho que pagar alguém? Vocês estão na cabeça de vocês. Isso aconteceu comigo. Cobraram meu avô na minha frente e meu avô não quis ficar para trás. Chegaram para o meu avô, meu avô andando, mas eu e eu pequenininho. Meu avô andando na frente e acabam falando, ei, cadê meus mil reais, velho, vagabundo. O velho e eu põe ele e diz, rapaz, na frente das crianças, rapaz. Porra, você vai cobrar na frente? Eu digo, vou, já estou cobrando você, tem um ano, você só me desdroba e nunca me paga. Aí o velho enxou. Na hora que ele viu o clareiro, ele falou assim, 500 paga? O caba, vixe, logo ele nunca tinha ouvido aquilo, da boca do velho ainda e falou, rapaz, os mil eu nunca vou ver, muito melhor eu ia aceitar o 500. O caba disse, paga? Ele disse, pois pronto. Porra, a partir de hoje eu só lhe devo 500. Rapaz, lá. Eu falo com você. É a cabeça do velho. Faz teu nome, negão. Ei, o negócio está violento. Gente, como está violento o nosso país, né? A cidade de vocês é violenta. Eu vim de uma cidade violenta, morei sempre no interior, violenta. Um irmão meu me chamou para eu ir no forró, lá onde eu morava. Vamos para o forró. Eu digo, não, não vou não, que é perigoso. Não, o forró é tranquilo. O nome do forró, forró do risca a faca. Agora, quando eu fui retando o segurança, meteu a mão nos meus peitos. Eu digo, vai matar? O homem diz, está armado? Eu digo, não. Ele diz, pois tome a faca, entra aí dentro, que é perigoso, que isso é uma porra. E eu lá no meio da violência, o povo tudo aforoçado lá dentro. E eu com o meu amigo lá, o meu amigo disse, rapaz, a conta deu cara. Eu sei dinheiro, meu amigo disse, rapaz, meu dinheiro também é pouco. E aí, o meu amigo não foi roubar, tirou a carteira do rapaz, correu, foi lá no banheiro. Quando ele abriu, não era a carteira dele, que já tinha roubado, já estava roubando. Será que era perigoso? Rapaz, vocês já viram aí que visitas, dá trabalho, meu jovem. Tu é doido, é difícil demais. Eu não gosto muito de visitas na minha casa, porque eu tenho que me vestir, eu sou nu. Toda hora onde eu ando em casa é nu. Eu adoro praticar o nudismo de quarto, entendeu? Que é quando você toma um banho, você fica peladinho dentro do quarto, curtindo. Eu abro as pernas, porque eu não costumo abrir as pernas, todo tempo eu fico com as pernas abertas assim, ó. Faço joguinha nu. Isso é muito legal. Agora, quando a visita leva criança, que eu não gosto, porque o menino mente. Menino mente demais. O menino, o dia desse, pegou, me tirou pra Cristo, pra dizer que os pais deles eram melhores que os meus. O meu pai é muito mais melhor do que o seu. Eu digo sim, o que é que tem a ver? Meu pai é bem mais alto. Meu pai já encostou nas telhas da casa, pelo lado de fora da casa. E a casa tem três andares. Eu digo mentira. Não tem uma pessoa desse tamanho. Não tem condição de tocar nas telhas da casa, porque não existe a pessoa alta dessa. Três andares. Ele disse, rapaz, tocar não tocou não, mas faltava só dois dedos. Eu disse, porra, o meu pai é dez mil vezes melhor do que o seu. Porque o meu pai já nadou tanto, que ele encostou a mão no fundo do oceano, brother. Eu disse pra ele. Pra encabular o menino, menino, isso não é possível. Porque eu já estudei na minha escola. E pra chegar no fundo do mar, são mais ou menos doze mil quilômetros. Uma pessoa não pode nadar até aí. Eu digo, ele não encostar, encostar, não encostou não, mas só faltava dois dedos. Pois a minha mãe é dez mil vezes melhor do que a sua. Eu disse, por quê? Ele disse, porque a minha mãe, ela teve um irmão meu pelo boga. Que conversa é essa hora desta, menino? Tu é doido? Não tem ninguém que consegue ter o fim por trás, não. Ele disse, rapaz, pelo boga não foi não, mas só faltava dois dedos.